Na palestra de hoje, do congresso, vamos falar sobre atitude aonde? Na guerra. E começa, todo mundo tem as suas guerras, tanto quem é da fé, quanto quem não, quem não é. Para vencer, você precisa estar no meio da guerra, pois ninguém vence fugindo, se entregando aos problemas, reclamando ou desanimando. Muito bem, já nessa primeira parte aqui, eu quero fazer uma observação muito forte. Ali diz que a guerra é inerente à fé. Todo ser humano, ateu, budista, cristão, muçulmano, todo ser humano vai enfrentar lutas, guerras, independente dele crer ou não. Agora, se eu posso enfrentar as minhas guerras aliado a Deus, por que enfrentá-las sozinho? Porque você que está aqui, deveria observar mais o que Deus tem entregue para si, o que Deus tem confiado para você, e parar de se colocar na posição de vítima, parar de ser malcriado ou malcriado, e assumir a sua fé. Porque existe pessoas que estão enfrentando lutas agora, aqui no nosso meio, mas olha o que Deus deu para elas, Deus deu a palavra, que como nós falávamos, é viva e eficaz. Ele próprio disse, para Moisés, agora mesmo verás, se cumprirá o nome e a palavra. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Então, Deus me deu a promessa. Tem até aquela canção que diz, eu tenho promessa de Deus. Deus me deu. Para o doente, ele diz, eu te saro. Para o miserável, ele diz, eu te levanto. Para o infeliz, ele te diz, eu te dou família. Igual a jovem aí do testemunha. Para o humilhado, ele diz, te darei dupla honra. Então, Deus me deu o manual. Quando você compra um eletrodoméstico, um elétron, sei lá, até carro, vem o manual, não vem? Está aqui o nosso manual. Deus me deu a bússola, eu não estou à deriva. Então, para de reclamar, ficar na posição de vítima. Ah, Deus, eu não sei o que fazer. Sério, o que você não sabe? Você tem a palavra de Deus. Você tem o nome de Jesus, que está acima de todos os nomes. Ao qual foi dado o poder no céu, na terra e debaixo, lá no inferno também. E ele próprio disse, pedir, diz alguma coisa, em meu nome o Pai o dará. A fim de que o filho seja glorificado. A fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Você tem a fé. Olha só, três armas. A palavra, o nome de Jesus Cristo e a fé. E você abre a boca para dizer que não sabe o que fazer. Pelo amor de Deus. Não faça isso. Tem gente lá fora agora. Essas sim. Eu acredito que elas não sabem o que fazer. É melhor você reformular. Você sabe o que fazer, mas não quer fazer. Ou quer que alguém faça por você. Ou está a espera que alguém faça a sua parte. Quando Deus não vai fazer a minha parte. Ele diz, tornai a mim e eu tornarei a vós outros. Então, existe pessoas que elas se colocam na condição de vítimas. Elas são mal criadas. Ah, se Deus me abençoar, eu vou embora. São mal criadas. E não assumem sua posição. Meu Deus do céu, eu não posso me colocar em julgo com os incrédulos. Nem ter inveja deles. Você acha que eu vou ter inveja do incrédulo? Ah, mas olha o carrão que o incrédulo tem. Olha quanto dinheiro ele tem. É, mas ele tem essa fé? Ele tem a vida eterna? Hã? Ele tem a salvação? Pobre, nu e miserável. Tão, tão pobre que só tem dinheiro. Claro, a gente pode ter os dois. Mas estou a falar de quem está lá fora. Que, aliás, nós classificamos as pessoas Lá fora de incrédulos. Mas o verdadeiro incrédulo Não está lá fora. Está aqui dentro. As pessoas que estão lá fora São cegas espiritualmente. Como um dia eu fui, um dia você foi. Porque a única vez que Jesus Chamou alguém de incrédulo No texto sagrado Eu vou ver se você está afiado na palavra. Ele se dirigiu a quem? A uma pessoa de fora? A um leigo? Alguém que não conhecia a sua palavra? A quem que ele se dirigiu E chamou de incrédulo? Tomé. Tomé era o quê? Discípulo. Então, incrédulo não está lá fora. Muitas vezes nós usamos Essa expressão, mas é errado. Porque o verdadeiro incrédulo Está aqui dentro. Porque incredulidade É você resistir. O conceito de incredulidade É resistência. Eu sei que eu tenho que fazer Mas não vou fazer. Ah, não quero. Não vou. Eu estou vendo que Deus é poderoso Eu estou vendo os milagres Igual o povo de Israel no Egito Que viu tudo aquilo Mas duvidou de Deus. Esse é o incrédulo. Foi a reação de Tomé. Ó, Jesus voltou Ressuscitou. Ah, não creio. Não, ele esteve entre nós. Se eu não colocar a mão aqui, ó Aonde entrou os pregos E nem colocar a mão no celular direito Eu não creio. Olha que incrédulo. Então, há pessoas Que estão Dentro da Da casa de Deus Do poderoso Deus E são incrédulos. Não creem. Crem da boca Para fora. Aí Não sei se foi na hora Ou no dia seguinte Jesus apareceu entre eles Quem estava lá no meio? O incrédulo. E Jesus falou Vem Tomé Põe a mão aqui Põe a mão aqui também Ah, Senhor meu Rapidinho Vem com uma conversa feia Ah, Senhor meu Não seja incrédulo Seja crente Crente não é quem anda Com a Bíblia E a saiva Arrena rua, não Crente é quem crê E obedece Então, largue mão De ficar reclamando Guerra todo mundo tem Aproveita o que Deus te deu Vai para cima do diabo E arrebenta Usa o nome dele Usa a palavra dele Usa a promessa Cobra o teu direito Amém? Então, vamos lá O rei Amazias Enfrentou uma enorme guerra E por isso Preparou o seu exército E não satisfeito Contratou mais Cem mil mercenários Para a batalha Que viria Quando Deus viu Que ele iria errar E perder aquela batalha Pois estava confiando Que iria vencer Com a força do braço Como aqueles Que se apoiam No currículo De diplomas E cursos Não há nada de errado De você se formar Tá? Estamos fazendo Apologia em ignorância E por isso Diz aqui, né? Aqueles que confiam Só no braço Por isso Estamos vivendo No mundo, né? Porque a crise Não é só no lugar É onde Estamos vivendo No mundo A era dos doutores De bolso vazio Pois nunca houve Tanta gente Concursada E desempregada Ou trabalhando Em outra área Que não é A que estudou Durante muitos anos Deus Então mandou O profeta oriental Com três atitudes Que ele deveria tomar Para mudar Aquelas Situações E o texto De 2 Cronica 25.8 Diz Porém vai Disse Deus Através do profeta Ao rei Amazias Vai só Age E ser Forte Do contrário Deus Te fará cair Diante do inimigo Porque Deus Tem força Para ajudar E para fazer o que? Cair E aqui nós temos As três palavras Chaves Que Deus Falou para ele A primeira é Vai só Não dependa De ninguém Para falar Aquilo que você Precisa fazer Você não pode Fazer algo Só quando Lhe mandam fazer Não espere Por ninguém Pois Você Precisa ser Definido Naquilo que quer Para não comer Na mão De quem De ninguém Vai só Você sabe Que nos dias De hoje Nós estamos Vivendo um tempo Em que as pessoas Elas estão Se acomodando E dependendo E dependendo Dos outros Esperando Pelo governo Esperando Por um familiar Esperando Pelos amigos Ou esperando Que alguém Tenha dó Dela Outro dia Eu estava Passando No sinal Sinal Semáforo Não Ah eu vi Um senhor Deve ter uns Cinquenta anos Estava pedindo Ajuda Não é comum Ah eu olhei Eu falei Poxa Sujeito tem Bem Pelo que eu vi Ali a pessoa Estava Boa Não havia Nenhuma deficiência E eu pensei Quantas pessoas Que não tem Pé nem braço Estão ganhando Dinheiro Quantas pessoas Sem um olho Ou sem os dois olhos Porque não funciona E estão ganhando Dinheiro Estão dando Até palestra Quantas pessoas Que estão fazendo A sua vida Valer a pena E essa pessoa Está aí pedindo ajuda Tendo saúde Pelo amor de Deus Mas é assim Que o ser humano Nos dias de hoje Faz Ele espera Pelos Outros Mas ninguém Está nem aí Para você O que é isso Pastor Verdade Por isso Que está ali Vai só Só com Deus Porque é mais Os que estão Contra Dos que estão A favor Se você for Colocar numa lista Quem está a teu favor É pouquinho Mas se você colocar Quem quer ver tua ruína Até aqueles Que parecem Que estão com você De vez em quando Você se decepciona Descobre que não Que é o chamado Falso O que mais tem Hoje em dia Gente falsa Que ri na sua frente E pelo atrás Da sempre Quero ver até onde Isso vai Ou que quando Você se dá mal Em alguma coisa Fala bem feito Para deixar de ser Metida Metido Quer dizer Então não espere Por ninguém Não espere Aplausos Não espere Palavra de motivação Porque Na verdade O que vai vir É o contrário E não vem de fora Começa dentro de casa Aqueles Aqueles que tinham Aqueles que tinham Que motivar Começa Ah Você está velha Vai nessa Quero ver Cuidado Olha lá Se der errado Ou seja Quem deveria motivar Não Motiva Mas Deus nos motiva Como está a motivar agora Como diz aqui Vai só É só você e quem E Deus E você vai vencer Segunda coisa Age Saia da zona de conforto Faça a situação Se resolver Não espere O dinheiro Para chegar Desculpe Não espere O dinheiro Chegar Para planejar O que quer Planeje Coloque em prática Este plano E você Receberá do alto A direção E condição Para realizar O seu projeto Exemplo Se você quer Montar o seu próprio negócio Então Comece Indo atrás De um ponto Local Que vende algo Quer vender Algo Desculpe Procure um fornecedor Não adianta dizer Quero que minha vida Mude Você tem que decidir Eu vou mudar de vida A mudança acontece Agora Quando você planeja O que quer Pare de deixar Para depois E tome Atitude Hoje Quantos exemplos Nós temos Nosso meio Pessoas que fizeram isso Que não tinham dinheiro Mas decidiram Começar E Deus Usou A mula De balaão Para ajudá-la Desculpe dizer Mas é assim Deus vai usar As mulas De balaão Deus vai usar Quem ele quiser Lembro do testemunho Da senhora Que Queria abrir O próprio negócio Não tinha um euro Um cêntimo E uma pessoa Chegou E falou assim Quanto é que Você precisa Isso não é normal Gente Mas por que Deus colocou Aquela pessoa No caminho dela Para oferecer Um capital Para ela começar E nem quis Receber De volta Porque ela começou Ela não apenas Falou assim Ah seria tão bom Não Ela começou O povo Estava lá em frente Do mar vermelho Lá vem faraó O povo Tudo gritando Para um lado Para o outro Moisés Senhor E Deus falou Por que clama Marcha Põe o pé na água Que você vai ver O Jordão Só se abriu Quando eles colocaram Os pés A coisa só vai acontecer Quando você começar Não espere Ah eu estou esperando Ficar melhor Não vai Vai ficar melhor Quando você começar Começa Para você ver Ah mas eu não sei Tu vai aprender Deus vai usar alguém Ou não Então Haja Correto Terceira e última coisa Ser forte O diabo Os espíritos maus Os problemas Vem com força Contra você E só fica de pé Quem é forte Você é forte Quando a sua base Que Desculpe Você é forte Quando a sua base Que é a sua vida espiritual É forte Olha só hein Vamos dar uma pausa aqui Que base é essa Vim igreja Não Ter a bíblia Não Essa base espiritual Forte É o meu relacionamento Com Deus Não é o fazer É o ser Porque vim aqui Todo mundo vem E as vezes Como disse Deus Para o profeta Samuel Olha Você olha por fora Eu olho por dentro Então as vezes A pessoa por fora Ela faz Mas por dentro Ela não é de Deus O relacionamento dela Com Deus está cortado Ela até dizima Vem igreja Até evangeliza Presta um serviço Mas ela não entregou A vontade dela Não tomou a cruz E não seguiu Jesus A base Que deveria estar boa Que ela está fiel O que que diz o texto Todo aquele que ouviu Essas minhas palavras E as obedece Assemelar Assemelalui É isso mesmo Ao homem que edificou A casa onde? Na rocha Pode vir o que vier Ele vai ficar de pé Então Relacionamento com Deus Não é ter a Bíblia E vir à igreja É obedecer É abrir mão do pecado Abrir mão da minha vontade É ser fiel Aí pode vir o que vier Tanto eu vou ter certeza Que Deus é comigo E que se Deus é por nós Quanto Deus vai agir Porque ele age Porque muito eficácia É a oração de um justo Lembra o justo Ezequias o rei Que uma oração Mudou o rumo Da vida dele Então Base É relacionamento com Deus Com essa base Você nunca vai cair Sua empresa Nunca cai Tem gente Que quer ver você no pó Quem conhece alguém Que quer ver você no pó Não tem não Você posou sua Nave espacial Em que lugar Porque você não mora na terra Se você não tem pessoas Contra você Porque hoje em dia É gratuito isso aí Quem tem gente Que quer ver você no pó Levante a mão Mas aprenda a fazer Das dificuldades O que A oportunidade É no problema Que Deus vai te mostrar A solução É na queda Que Deus vai mostrar O quanto você é forte Porque lutas Sempre vão vir Amém Por isso que nós vamos agora Pedir ao nosso Poderoso Deus Que nos dê essa mente Que nos faça Confiar nele Agir Só Agir Tomar atitude E ser o que? Forte Diante das lutas Quem deseja isso? É isso? É isso?